Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para uma dica rápida sobre Google Planilhas. Nesta aula, vamos aprender a baixar uma guia de uma planilha Google como um arquivo CSV, com os dados separados por vírgula. Beleza, galera? Então, vamos trabalhar. Primeiro detalhe. Não pode ter colunas vazias à esquerda dos dados. E também não pode ter linhas vazias acima do cabeçalho. Próximo detalhe. Colunas do tipo data precisa formatar para texto simples. Seleciona a coluna, menu Formatar, Número e coloquem como texto simples. Na sequência, colunas numéricas precisa formatar para automático. Formatar número automático. Próximo detalhe. Precisamos trocar a vírgula como separador de casas decimais pelo ponto. Para fazer isso, nós vamos alterar a localidade da planilha. Indo no menu Arquivo, Configurações, Localidade, vocês vão escolher Estados Unidos. Salvar e Atualizar. E olha que show, galera! Já troquei a vírgula por ponto. Dados OK. Já posso baixar os dados como um arquivo CSV. Menu Arquivo, Opção Fazer Download, Valores Separados por Vírgulas, CSV. Clico na opção e aguardo baixar os dados para o arquivo CSV. Detalhe, pessoal! Vai baixar apenas a aba ativa da planilha Google. Baixei os dados. Vou abrir o arquivo para confirmar se baixou corretamente. Lembra que na primeira linha eu tenho um valor numérico com a vírgula sendo o separador de casas decimais. Mas foi baixado corretamente, trocando a vírgula por ponto. Eu não posso ter, pessoal, a vírgula como separador de casas decimais, porque a vírgula está sendo utilizada para separar as colunas no arquivo CSV. Beleza! Baixei o arquivo CSV, mas eu quero voltar a planilha Google para o normal. Então, menu Arquivo, Configurações, Localidade e volta para Brasil. Salvar e atualizar. E aí, basta formatar novamente as colunas da sua planilha para o formato que você deseja.